Fala galera, antes de começar o vídeo de dicas aqui, já queria apresentar um aplicativo muito foda que será muito útil pra você cartoleiro, se chama Crowdscores, com ele tem como acompanhar o resultado ao redor do mundo, todos os resultados, as estatísticas e claro, as notícias do seu clube coração então, pra escalar os melhores jogadores do Cartola, acompanha as estatísticas, baixe o aplicativo Crowdscores o primeiro link na descrição e o link aí fixado em todos os comentários Boa noite, boa noite No toque de 3 jogadores alemães ditos pelo Minibu, começamos o Jornal Semanal no Mílios Com o Sajidai lá Tandira E com o Tony Braz Chegamos ao fim de mais um mês na Liga do Mito UFC E o nosso grande campeão do segundo mês, mês de junho, é ele, Thiago Reis São donos do seu bairro, com o time Barça-Heinstein FC, ele fez 514,11 pontos e vai ganhar o Boné do Mito Nesse momento ele já deve estar com um bolinho na sua cabeça Parabéns, Thiago, boa sorte no restante da competição E agora no Mito, você não pode perder a dica, ou melhor, volta Você não pode perder a dica da 11ª rodada, hoje com uma novidade Hoje vamos escalar duas opções, um time titular e um time reserva, um mais barato e um pouco mais caro O importante é que você vai mitar com uma das duas opções de time É com você, Boleto e Pedrão É isso aí, Malju, muito obrigado pela chamada Vamos começar a escalação para a 11ª rodada do Cartola FC Time não mito, para destruir nessa rodada Começando no gol Ele, o mito, que não foi tão bem na última rodada Vanderlei, Atlético Goianiense, Santos Vanderlei, boa chance de mitar Para as laterais, vamos de Guilherme Arana Uma das barbadas, peraí, cadê? Isso, Arana Corinthians contra o Botafogo Então o Corinthians, defesa muito boa E o William Matheus, do Curitiba Curitiba e Vasco Provavelmente o jogo não será no Couto Pereira Mas o Vasco joga muito mal fora de casa Vamos apostar no Parazaga Reginaldo, do Fluminense Acertado jogando dentro de casa, vamos de Reginaldo Outro zagueiro para completar a linha de defesa É o Juninho Juninho está com essa cara de jagunço aí na foto do Cartola Palmeiras e Grêmio Provavelmente os dois com time misto Mas confiamos mais no time misto do Palmeiras Do que no time misto do Grêmio Fechamos a linha de defesa No meio campo, teremos uma aposta e duas barbadas A aposta será Matheus Galdezani Bom volante do Coxa Jogendo dentro de casa, vamos apostar nele Achamos? Outras duas opções Rodriguinho Não foi muito bem no último jogo Em relação à pontuação Mas costuma jogar muito bem dentro de casa Chega bem ao ataque, rouba bolas Vamos ver Rodriguinho Corinthians Botafogo Outro meia Jogando no Nio do Urubu Flamengo e São Paulo Vamos ver Diego Diego é daqueles caras que quase nunca podem sair do time Então vamos apostar no Diego Esse foi o meio campo Lembrando que estamos na formação 4-3-3 Chegando no ataque Mais um do Palmeiras Vamos apostar em Roger Guedes Atacante rápido Finaliza Assistência Aí Roger Guedes E não é muito caro Então Do ataque ele seria Digamos que a aposta Outro jogo Havaí-Ponte Preta Um dos melhores atacantes do campeonato no momento Vamos de Luca Ponte Preta E pra finalizar O nosso ataque Richardson do Flu Ou A dupla De Henrique Dourado Vamos de Richardson Pra comandar o nosso time Abel Braga Apostando que Fluminense fará uma boa partida Contra a Chapecoense Esse é o nosso time Principal Para a 11ª rodada E galera Vamos para O time reserva do Nauvito No gol Vamos de Wilson Do Curitiba Curitiba pega o Vasco Lá no Couto Pereira Em Curitiba Nas laterais Vamos de Fagner do Corinthians E Rodinei do Flamengo O Corinthians pega o Botafogo em casa E o Flamengo Pega o São Paulo O outro Na zaga Vamos de Henrique do Fluminense Fluminense joga contra Chapecoense no Rio E o Balbuena do Corinthians No meio campo Vamos de Everton Ribeiro Gustavo Scarpa E Marquinhos Gabriel Everton Ribeiro do Flamengo Gustavo Scarpa do Fluminense E Marquinhos Gabriel do Corinthians No ataque Vamos apostar no Copete do Santos O Santos pega o Atlético Goianiense fora Mas é muito forte no contra-ataque Então é esperança de gols aí O Copete E é um atacante também muito barato Tem o artilheiro do campeonato Henrique Dourado E o atacante Jô Do Corinthians Nosso técnico vai ser o Pachequinho Esse time é o time reserva do Nomito Para a décima primeira rodada Não ficou um time muito caro Ficou 138 cartoletas Eu acho que Bem tranquilo aí para escalar Com um time bom E a nossa informação 4-3-3 Chegou a hora dela Quem todo mundo espera por esse momento Aquela dica Dica danadinho Da péssima primeira rodada Danadinho Da péssima primeira rodada Com vocês Mãe Cartolina Sejam bem-vindos Cartoleiras e cartoleiros De todo o Brasil E o Mãe Cartolina Pera aí Vai dizer que eu vou fazer uma mágica Mãe Cartolina Vai falar O grande destaque Para esta décima primeira rodada Do Cartola Você não pode perder O que é que é isto Que estou vendo Uma bola Mas como assim Uma bola Deus meu Tem que ter um complemento Para isto O que significa esta bola Mas o que é que é isto Uma bandera dos hermanos Como assim Uma bandera dos hermanos Deus meu Uma bola Com uma bandera dos hermanos Mas o que Que relação há Com a bola E a bandera de Argentina Argentina Sua capital é Buenos Aires Sim Dios mio Me perdoe Bal É bola em inglês Viu Bal Buena Bal Buena Entendeu Sim Bal Buena Do Corinthians Este Será um grande mito Para a décima primeira rodada Mamá Catolina Nunca Era E é nesse ritmo Na onda da Catolina Ritmo de Bavi Vamos lá Ó gente Terminando mais meu vídeo Boa sorte a todos Tchê 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 É garrota